Meus amigos do Tik Tok e do Youtube Estamos aqui atravessando Piauí em destino ao Maranhão Ok? Saindo do Ceará e indo para o sul do Maranhão Dois dias em média para chegarmos no destino onde vamos trabalhar Trabalho com ampliação de retrato Como não vou ter tanto tempo de fazer vídeos para estar mostrando para vocês Então o que vai acontecer? Eu farei vários vídeos no meu trabalho Eu vou estar trabalhando e vou fazer vídeos para mostrar para vocês Vendendo, conversando com as pessoas, tomando um cafezinho na casa das pessoas Na rua, chegando no meu trabalho, na estrada Farei várias vezes para vocês acompanharem o meu dia a dia do meu trabalho como é Tanto vocês aqui do meu maravilhoso Tik Tok Só como vocês do meu maravilhoso Youtube no meu canal Entendeu? Vocês ficaram totalmente por dentro, ok? Hoje eu ainda estou viajando Amanhã também o dia inteiro é viajando Mas apesar, a partir desses dois dias aí Nós estaremos mostrando nosso trabalho para vocês É um trabalho simples e humilde Mas que eu faço com muito amor e carinho Tamo juntos Vamos assim Vamos lá E aí Vamos lá